E aí, galerinha! Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Italianinho e mais uma gameplay de Zeldinha. Mas antes de mais nada, galera, já deixa seu like, que a nossa meta de like são 20 likes. Então, saraivada de like, igual te falam o meu amigo JazzGhost, beleza? E você que tá caindo de paraquedas aqui, não me conhece, meu nome, eu gravo gameplay todo dia aqui. A gente tá jogando Zeldinha dessa vez, tá? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os conteúdos. Outro recadinho, para os membros do canal. Se você ainda não é membro, pessoal, mano, só tem benefício, velho. Vira membro do canal, que é o preço de um chiclete, mano. Tem chiclete que é mais caro do que virar membro. Então já vira membro, porque vamos abrir um novo servidor do Discord. Tá pra abrir, tá? Só para os membros, tá? Só para os membros e a gente vai começar a postar as coisas para os membros e os membros vão conseguir jogar comigo. É sério, pessoal. Só os membros do canal têm essa exclusividade. E tipo assim, eu vou jogar e vai aparecer a bolinha aqui assim, mais ou menos assim, com o seu nominho aqui. E você vai falar, italianinho, vai para a direita. Aí eu vou para a direita. Italianinho, vai para a esquerda. É assim, tá bom? E no final dos meus vídeos eu sempre mostro os membros do canal. Se você quer ficar com o seu nome gravado para sempre no meu canal, vira membro. Recados dados, bora pro play! Pessoal, temos novidades. Ai, ai, ai. Vocês estão vendo, né? É o Zeldinha. É. É o Zeldinha. Porém, a gente que deixou em espanhol para fazer um teste. Porque eu acho que é mais fácil da gente ler, né, mano? Inglês. Eu conheço um pouco de inglês. Não é aquela coisa, nossa, como ele conhece inglês. Mas eu conheço um pouco. Mas coloquei em espanhol para a gente fazer um teste, para ver se é melhor. E a gente vai tentar em espanhol. Firmão. E no vídeo de hoje, eu assisti uns videozinhos na internet, que eu não sou tonto, né? Porque a gente ficou meio que travado na última gameplay. A gente não conseguiu subir as montanhas, estava escorregando. E eu comecei a ver uns gameplays, como que eu faço para subir. E eu descobri que dá para a gente completar a nossa armadura de Zora, mano. A armadura de Zora, você consegue nadar rápido. Tá bom? E a gente só tem o peitoral. Falta a calça e o capuz. E depois a gente pode fazer a missão. Então, nesse momento, vamos fazer o quê? Vamos completar a armadura. Depois de fazer a missão, mano. Porque com a armadura, mano, a gente vai nadar muito rápido. Vamos lá. Reanudar. Reanudar. Tá em espanhol. Comezar. Bora. Bora para o play, tio. E um salve para quem está chegando na live aqui. Josineide. Sempre está na minha live, Josineide. O Talisson também está aí. E o Jonas Jacone também, mano. É nóis. Bem-vindos, tá? Bem-vindos. Já deixa o like, hein? 20 likes. Essa é a meta desse vídeo. Bom. A gente só tomou na cabeça. Ó, vocês estão vendo aqui? A gente está com a nossa armadura. Só a peitoral, tá vendo? Essa aqui é a peitoral da armadura de Zora. Que faz a gente nadar mais rápido. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o resto. Primeiramente, a gente tem que voltar para a Zora. Deixa eu ver o mapa. Ó, a gente tem que vir para cá. Ah, mano. Aí, lógico. Vamos usar a Shrine. Teletransporte, mano. Tecnologia para ser utilizada, né, tio? Né, tio? Vai tirando, mano. Vai tirando nós aí. A gente usa os bagulho aqui, mano. Relaxa, tio. Relaxa. Bora. Nossa, agora dá para a gente ler os negócios, né? Se perder a tripa... Não, é tripa. Não é tripa. Santuário de Ailoma. Não, agora dá para a gente entender um pouquinho mais. Tem uma missão aqui... Para a gente... Pegar a calça. Tem uma mina... Acho que está para cima aqui, ó. Tem que conversar com essa mina. Ela foi para tirar a foto do centauro. Dessa mina... Ah, não. Onde está a mina? Dessa mina aqui, ó. Para a gente tirar a foto do centauro. Vamos ver. Olha lá. Tem missão. Olá. Você deve saber... Você é o Link? De verdade? Sim. Por quê? O príncipe Sidon... Me mandou uma saída... Que se encontra na direção. Dananã. Uma besta divina... Para ajudar... Link... Reliano. Eu imagino que significa que você vai para o Monte Trúneno para tratar de conseguir algumas flechas elétricas. Certo? Sim. Essa é a minha missão. Nesse caso, eu quero aproveitar e te pedir algo. O quê? Aquele é o Monte Trúeno. E lá vive um monstro conhecido como Centalion. Centalion. Poderias... Poderias ensinar-me o aspecto... Ah! Ensinar ela como que ele é. Porque ninguém viu, né? Você importa de ir lá no Monte Trúeno? Eu quero muito. Sim. Ela quer que eu tire uma foto dele. Vou tirar uma foto dele para mostrar como que ele é. Beleza. Ela vai me dar a calça. A calça da armadura de tesoura, tá? Eu sou muito valente. Deixa comigo. O pai está um. Deixa com o pai. É nóis. Demorou. Bom. Vamos ver que missão que está aqui nas missões. Deixa eu ver. Pera. Aqui, ó. Aí, ó. Busca por centário. Vamos deixar ela como principal. Depois eu tenho que voltar na mina. Bom, pessoal. Pelo que eu entendi... A gente tem que fazer esse caminho. Ó, pessoal. Olha que muito louco. Porque eu tive que ver vídeo para aprender, mano. A gente vai subir. Pera. Deixa eu dar um close na minha cara aqui. Porque é uma coisa importante. A gente vai subir a cachoeira nadando. Tá? Isso que você ouviu. Vamos subir a cachoeira nadando. Nadando. Tá? Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos subir a cachoeira nadando, velho. Nadando. Ai, tio. Vamos lá. Deixa eu mudar de arma. Eu gosto de andar com armas menores nas costas. Essa aqui elétrica aqui para fazer um efeito. Top. Ah, tá feia, né? Vamos, vamos. Espadinha. Pronto. Estamos de espadinha. Espadinha. Olha o tamanho da espada. Espadinha, mano. Cadê a cachoeira? Olha lá, pessoal. A gente não conseguiu passar porque aqui escorrega, né? Mas a gente tem uma habilidade de subir cachoeira. Porque a gente está usando o quê? A armadura. Mas antes vamos dar uma exploradinha aqui para pegar tudo que dá para pegar aqui. Se tiver alguma coisa, é claro, né? Não vamos fazer a missão correndo. Vamos fazer com calma. Porque às vezes tem coisas úteis aqui e a gente estava assim... Olha, o que é isso aqui? É para matar. Não vamos matar, não. Aí, olha. Pega tudo. Depois a gente vende, mano. Olha lá. Tem um bagulho ali, olha. Olha lá. Está com lag? Olha, pessoal. A live está... Está lisinha para vocês, hein, mano? Vem aqui. Agora, como que eu nado? Acender. Eita, mano. Ah, vai tirando. Vai tirando. Vai tirando. Eu vou até subir aqui, olha. Sobe, Link. Meu Deus, Link. Vai se afogar. Não, vai se afogar aí não, né, mano? Ufa. É a primeira vez que eu estou subindo cachoeiras na minha vida, tá? Deixa com o pai. Vai. Saltar. Acender. Vai, Link. Mostra como se faz, tio. Estamos subindo a cachoeira. Beleza. Essa região aqui, vou dar uma exploradinha de leve. Às vezes tem coisas UTEs. A gente não está vendo. Aqui tem o quê? Nada. Aqui tem o quê? Bem que eu desconfiei. Não tem nada, mano. Ah, tem uma flor aqui embaixo, ó. A flor dá para a gente pegar. Um loto vai e vem. Beleza. Tem alguma coisa aqui útil, útil. Ó, está brilhando aqui. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar tudo que está brilhando, mano. Um rabano. Rabano. E aqui a história de Zora. Apêndice 2. Cerca del mar de Necluda existia. Ah, vou. Depois vocês pausam o vídeo e leem, tá? Estamos em missão. Não estudo. Eu não estou estudando Zelda. Eu estou jogando Zelda. Aqui tem alguma coisa útil? Não. A gente já passou aqui, já. Como a gente estava se matando. Para tentar subir, né? Estava só se matando para tentar subir. Agora a gente aprendeu. Beleza. Acender. Vai, Link, meu filho. Sobe a cachoeira. Flash elétrica. A gente pega essas flasheiras elétricas, mas, ó. Deixa eu ver. Como que faz para tirar foto? Eu nunca tirei foto. Ó, o bicho está lá em cima. O bicho está lá em cima, hein? Está tudo molhado, né, mano? Deixa eu apertar o botão aqui, ó. Não. Aqui é o sensor. Aqui é o sensor. Seria esse aqui mesmo para tirar foto, né? Marcar. Mas não é isso para tirar foto. Como é para tirar foto? É, hein, tio? Não, não é? Ó. Sair, marcar, cambiar. Cambiar é esse aqui. Aí eu subi. Meu Deus do céu, mano. Pocotó não te escutou. Eu sei, está longe o Pocotó, né, tio? Está frio, né, mano? Olha o bafo. Olha o bafo. Olha o bafo do Link. Como que eu faço? Ah, eu estou nível 1 de molhado, ó. Nível 1 de molhado. Está vendo agora aqui embaixo? Seria esse aqui, né, mano? Mas... Não sei, velho. Eu tenho que aprender a usar... Vamos tentar esse aqui. Esse aqui abaixo? É, vamos lá. O centauro está lá em cima, pessoal. É perigosíssimo. Íssimo. 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 Você viu o eco que fez, né? Só de falar que ele é perigoso. É perigosíssimo. Íssimo. Ó, vou tomar. Perigosíssimo. Íssimo. Íssimo. A gente já vai lá. Mas ele está explorando aqui. Às vezes tem um baú, né, mano? Vai saber se não tem um baú aqui, né? A gente explora. Vamos fazer o exploramento oficial. Ó, nada. Vai, Link. Mostra aqui você, mano. É o protetor da Zelda, mano. Mostra que você vai conseguir fazer o que ninguém conseguiu. Que é salvar a Zelda. Bom. Vamos lá no centauro mesmo. Top. Você vai conseguir, Link. Você não é burro? Ele não é burro? Cadê o centauro? Estamos subindo. Mais flechas elétricas. Depois eu vou pegar essas flechas elétricas todas aqui, tá? A gente tem quantas flechas elétricas? Só, só. Pra constar. Quatro. O que é isso aqui? Examinar. Segue o caminho para... Poder provar o seu valor. Não, eu sou um cara com muito valor, tio. Ô, tio. Ó, tem uma árvore ali. Aquela árvore deve ter flecha elétrica. Deve ter, né? Como suspeitava lá, ó. Nada de flecha elétrica. Cadê o centauro? Vamos subir aqui pra gente ver o centauro. Ah, não. Tá amantecendo, tio. Cadê o centauro? Vamos abaixar aqui pra ele não ver a gente. Aí. Ô, meu Deus. Olha o tamanho do bicho, mãe. Eu sei que tem flecha elétrica. Eu tenho que pegar todas as flechas. Mas primeiro, eu vou pegar a armadura completa. Ih, que medo. Link do céu, mano. Abaixa, abaixa. Não deixa ele te ver, mano. Vou ficar bem longe dele. Ele não pode me ver porque flechou. Vamos tentar. Aqui, ó. Vamos subir em cima dessa montanha aqui. Pra tentar tirar foto dele em cima dessa montanha. Dessa pedra. Link do céu, você não consegue subir uma pedrinha dessa, mano. Você não tem vergonha na cara, não? Você é o protagonista do jogo, mano. Vamos ver. Cadê o centauro? Baixou. Então, esse aqui... Mas não vai estar tirando foto por quê, tio? Ó, meu. Eu tenho muita flecha, tio. Ó. Agora eu vou ter que explorar. Vamos ver aqui. Eu acho que é aqui, ó. Módulos. Álbuns. Enciclopédia. Acercar, selecionar, vamos ver. Sensor. Lips, não. É o sensor, não. Santuário. Aqui é foto. Novamente, vamos ver. Vamos ver. Aqui não faz nada, nada. Nada. Não é aqui. Deve ser aqui, pessoal. Selecionar. Apertei errado. Meu Deus. Tá lendo, do céu. Você é muito boa, mano. Ah. Eu tenho que tirar essas fotos, é isso? Eu tirei a foto dela. Mas vamos eliminar essa foto logo. Porque não serve pra nada. Beleza, beleza. Será que eu tô muito longe? Abaixa. Ele tá vindo pro meu lado, hein? Não, ele tá me vendo? Meu Deus, que pilantra. Ele me viu, não viu? Meu, como... Nossa, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos aproximar até ele me ver, aí... Aí, gente... Olha... Me viu. Corre! Corre, Link! Corre, Link! Corre, Link! Pessoal, é hit kill, cara. Praticamente... Eu não tô conseguindo usar, mano. Pra tirar foto. Eu não sei como tirar foto. Como tirar foto? Deixa eu ver aqui no YouTube, rapidão. Ai, tio. Pelo amor de Deus. Como tirar foto? Start. Beleza. Como... Tirar... Foto... Zelda... Breath of the Wild. Beleza. Um vídeo curto, né? Of course. Of course. Beleza. Opa! Ah! Já vi. Meu Deus, eu tinha esquecido, tio. O pessoal, foi vacilo técnico. Porque, mano, eu nunca usei esse recurso de tirar foto. Vai ser a primeira vez que eu vou tirar foto. Então, vocês dão aquela relevada básica. Porque não é que eu sou burro. É que eu não usei o Breguenites, tá? Mas eu aprendi agora. A gente vai fazer o bem bolado. Vamos fugir dele primeiro. É aqui, ó. Foto. O que botou aqui? Aperta? É o A. Cadê ele? Tirei. Tá bom assim mesmo, mano. Guardar. Beleza. Agora vamos voltar pra mina. A minazinha que pediu a foto. Vamos voar daqui de cima. Aqui não. E voar lá pra mina pra pegar a calça. É pra lá, né? E tome. Tá alto, hein? Tá alto pra dedéu, hein, mano? Olha essa altura. Vamos direção da ponte aqui. Caindo. Foi. Caindo. Foi. Vamos cair na ponte aqui que é mais fácil. Caindo. Foi. Certinho. Tô chegando. Tirei a foto. Tirei a foto do centauro. Vamos tirar também esse negócio de novo aqui. Beleza. Agora já sabe onde tá a câmera. Essa caixa aqui tem o que, mano? Dá pra eu quebrar a caixa com isso aqui? Não. Nossa, quase perdi o negócio, velho. Vamos quebrar a caixa e dar uma martelada? Esse aqui dá. Tome. Beleza. Espada véia não, mano. Vamos pra essa aqui, ó. Essa lança aqui nas costas. Cadê a tia? Tá lá em cima? Ah, é você aqui, né? Tô. Eu quero a calça. Eu quero a calça da armadura de Zora. Beleza. Não. Eu tirei já a foto. Peraí. Peraí. Tá aí, mano. Foto do bicho aí, velho. Dá pra ver? Aí tá lá de... Aí tá de costinha. Tá tirada a foto. Assim. Eu sei que tá lá em cima, tá? Beleza. Beleza. Pessoal. 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 O que a gente tá fazendo de errado, pessoal? Hein, mano? Alguém me explica? Mano, a gente foi lá. Fez o bem bolado. Não, já foi. Tem que ir de novo? Será que tem uma foto melhor? Meu Deus do céu. Eu vou ter que subir de novo, tio. Mano, é muita cajueira, velho. Agora a gente pega umas manhas. Vamos rapidão, vai. Pelo amor de Deus, cara. Eu já tirei uma foto. Eu acho que essa foto não tá... Tem que ser mais perto. Mano, que mini exigente, né? Ixi. Ixi, mano. Olha lá. A lua vermelha vai acontecer, mano. Vamos esperar a lua vermelha acontecer. Lua vermelha. Lua de sangue. Vai acontecer a lua de sangue, tio. Olha lá. Cadê a lua? Cadê a lua? Cadê a lua? Não tô vendo a lua. Ai, já nem vi a lua. A bichona aí, ó. Muito cunhacho. Muito cunhacho. Beleza. Ô, mano. Tipo, velho. Eu realmente não sei por que não deu certo. Vamos sentir de novo lá. Tirar a bendita da foto. Será que tem que estar de dia? Não é possível, aí. Vai, Link. Arregaça, mano. Arregaça, tio. Arregaça, tio. Arregaça. Arregaça, Link. Você pegou as manhas já, mano. Nunca é muito fácil pra mim. Sempre, né, mano. Sempre o negócio é treta pra mim. Sempre, né. Tá tirando nós toda vez isso aqui. Toda vez esse bagulho não é fácil. Vamos deletar aquela foto primeiro, né? Pera aí. A foto... Lixo. Lixo. O que é borrar? Borrar imagens? X. Borrar? É bom que a gente aprende espanhol um pouco, né? Normal, né? A gente tá em processo de aprendizado. Eu tô em fase de crescimento. Pra aprender as coisas, né? Crescimento para os lados. Mas eu tô crescendo, né? O porto que tá crescendo. Cadê o bicho? Ó lá. E aí, tem que ter... Você quer fazer? Eu vou subir aqui, ó. Pega a fecha, pega a fecha elétrica. Ele me acerda aqui? Meu Deus! Que bicho ruim, velho! Meu Deus, cara! Uma foto! Uma foto! Uma foto! Esse bicho aí é terrivelmente terrível, mano. Cadê o bicho? Tira a foto e vaza. Meu, atrás do negócio, tio! Onde que ele tá? Nossa, tem muito... Ai, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ó, dá pra ver, mano. Guardar. Vamos tirar mais. Ah, agora foi, hein? Agora a gente identificou. Então, vamos vazar agora. Ai, só por Deus. A outra não foi, né? Pra enciclopédia. É um centauro. Ah! Será que dá pra fazer um negócio de... De energia aqui embaixo, ó? Respira. Foi. Agora dá pra gente cair lá, mano. Cadê a mina? Mina, eu vim de longe. Cadê a... Eu vim de longe, meu. De longe. Boas noites. Só se for pra você. Porque eu tive que fazer missão duas vezes. Por sua culpa, tá? Sim, eu tirei a foto dele. Mostra. Mostra. É isso que você tá procurando? Vem. O que é? A voz está estranha? Perdão. Estou bem... Ok. Me dá. Me dá calça. Me dá calça. Claro que eu quero... Eu quero a calça. Ah! Glória. Glória a Deus. Nossa. Estamos com uma calça. Beleza. Ok. 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 É nóis. Firmão. Vamos ver essa calça nova. Essa aqui é minha calça velha. Vamos botar a calça nova. Nossa, velho. É pé de pato? É pé de pato, velho. Por isso que nada rápido. Agora, a última parte é o capuz. Bom. Pelo tutorial que eu vi, eu tenho que vir aqui, ó. Nessa parte. Então, eu tenho que entrar na roda. Na roda. Como é pra entrar na roda? É pra lá? É pra lá, eu acho. E vai pra esquerda. Não. Aqui não. Aqui não. A roda tá onde? Tá embaixo. Vamos ver essa roda aqui? Vamos entrar na roda. Tem que ver... Eu acho que é aquela cachoeira. É isso. Aquela cachoeira ali, ó. Mas eu queria dormir, mano. Fazer um bagulho à noite é feio, né? É que vai amanhecer daqui a pouco também. Beleza. Tá vendo a cachoeira ali, pessoal? Vamos subir aquela cachoeira. Plano ali e suba a cachoeira. Vamos salvar, porque eu não sou tonto. Vira que eu tenho sorte. Vai dar ruim, né? Não vai dar tempo. Eu vou me afogar. Viu, pessoal? Como eu falei, o negócio aqui comigo não dá certo nunca. Beleza. Vamos lá. Pulou. Se eu encostar na água, ele dá pra acender? Vamos ver. Encostando. Eu tenho, acho que, cair na água primeiro. Aí. Tem que encostar e cair na água. Acende. Vai, Link. Vai, Link. Mostra que você sabe nadar, velho. Nossa, que alta essa cachoeira, velho. Nossa, cachoeira é uma gigante, velho. Pelo amor de Deus. Estamos aqui. Vamos dar uma exploradinha agora, com calma. Sem pressa. Depois a gente tem que pegar as flechas lá, né, mano? As flechas elétricas, não. Um centauro. Aí é osso, hein? Beleza. Como eu suspeitava, não tem nada de útil. Nada de útil nessa parte. Tem uma torre ali. Nada aqui. Deve ter pra lá, né? Tem um bicho ali? Vamos dar uma matadinha de leve. Eu tenho qual flecha? Tem nenhum arco, mano. Ô, Link, mano. Bota o arco, cara. Arco de 14. Bom, essa flecha é boa, porque eu paraliso ele. A gente vai pegar já... Essa de 18 aqui, ó. Vou tentar fazer o mesmo lado, ó. Pulou. Escudo zilai. Esse aqui é fraco. Mas é bom pegar... Jogar um escudo velho que eu tenho aqui, ó. Tem escudo velho, não tem? Esse de 4 aqui, ó. Vou descartar. Vou pegar esse aqui. Pronto. Eu tenho alguma arma bem velha? Bem velha pra jogar fora? Esse aqui é 4, ó. 4 igual... Beleza. Ai, tá morrendo. Tamo subindo. A gente tá... Tamo subindo. A gente tá tamo. Tamo subindo. Tamo subindo. Ó o outro lá, ó. Esse aqui... Vamos rebentar na porrada mesmo. Nossa, o que eu fiz velho? Pegamos mais um arco. E parça dele. Fechou? Tamo indo. Eu tô achando quem tá jogando melhorzinho esse game, hein, mano. Problema... Ficar escorregando é... É complicado, hein. Ó o outro lá, ó. Vamos, vamos... Vou pegar ele, né. Esse aqui é fraco? Fraco. Vamos pegar aqui. Os bagulho pra vender depois. Top. Vamos subir agora. Agora é pra subir. Mais um bagulho aqui. Dá pra subir? Nossa, o Link do céu, mano. Você fica escorregando. Eu acho que é outro caminho, pessoal. É pro outro lado. Tem outro monstro. Ó, tem uma torre ali. Eu até vou marcar aquela torre pra gente não esquecer dela. É guardião ali? É guardião ali? Nossa, mano, guardião. Vamos marcar essa torre já. Porque a gente já sabe que tem uma torre ali pra gente abrir. Ó, tem uma... Tem uma... Shrine ali. Eu tenho que subir aqui pra dar uma olhada pra ver onde... Ó lá, as bolinhas. Pegamos chuchu. Gelatina de chuchu. Aqui eu acho que dá pra subir, hein, mano. Tá menos Ingrid. Coroque? Aê! Pegamos coroquinho. Não é corote. Corote é pinga, pessoal. É corote. Ok. Três? Não tinha quatro. Meu Deus, o coroque. Ó, a gente veio dali, né? A gente tem que ir pra... O que que é? É outra shrine ali? Uma shrine, não é? Vamos dar uma exploradinha aqui e marcar... Aqui é a shrine lá, ó. Vamos marcar ela também aqui. Ó, se a gente veio dali... A gente tem que ir pra lá, né? Lá no... Daqueles carinha ali embaixo, lá, ó. Vou dar uma exploradinha aqui. Ai, errei... Errei, ó. Nossa. Morreu não? Ô tio Esse aqui tá fraco O que ele dropou? Beleza, cadê o outro? Vamos pegar essas Flor aqui Outro tio lá Vamos com a espada e perrugem Já dá pra dar tétano nele Será que tem hit kill Assim, ó, devagarzinho Comida Comida Vamos descer aqui Caramba Eles são mais fortes, hein Isso aqui tá fraco? Tá fraco Tamo indo Ai, ai Vamos, Link Vamos, Link Mostra aqui seu cara, velho Tem que achar, pessoal Uma região alagada Será que lá embaixo? Lá embaixo não é, não É lá embaixo? Não, não é não Uma região alagada Vamos subir essa montanha aqui, ó Ó, tem água ali? É água Isto, tio Vamos atravessar a montanha Subir na montanha ali do outro lado, ó Sem cair na cachoeira, né, tio? Link do céu Só por Deus, Link Só por Deus, mano Você é muito ruim, velho Tudo pra gente pagar a nossa armadura Ó lá Tem um tiozinho lá Vamos subir aqui pra gente dar uma bisoiada Meu Deus, Link É muito ruim esse Link, tio do céu Você gosta de Gumball? Torama Eu não sei o que é Gumball, pessoal Vocês tem que me ensinar os negócios novos, mano Eu não sei o que é Gumball Foi Nossa Esse aqui Esse aqui Dá pra eu acertar ele Sabe como? Uma flecha diferente Assim, ó Pega Filatina elétrica Eu perdi umas duas, né Que saiu rolando Pra lá que tá lagado, né Dá pra subir, não Aqui dá pra subir, hein Estamos subindo Tinha que ter um corote aqui em cima, mano Ah, não tem corote Ó Opa, tem um recurso lá embaixo Será que tem coisa que mata os caras daqui de cima? Deixa eu ver Não, vamos acertar ele com Fecha o normal, vai Será que dá pra matar? Foi Nossa Vai, mano Uma cabeça Esse aqui Vamos matar ele Espera aí Vamos matar ele com a Essa aqui, ó Olha aqui, ó A bolinha elétrica aqui Quando for parar, ó Rolou pra cá O que que tem aqui de útil? Útil Útil Nada Nada Coisas úteis Por favor Um caixote aqui Espera soldado Ó Essa aqui é Dezoito, hein Agora tô cheio Vamos jogar Vamos limpar aqui E jogar bui fora Vamos ver Flash Sempre é muito útil O que que eu jogo fora aqui? Vamos ver Essa aqui de nove Aqui, nove Pronto Tacap, tacap Pegamos a bichona Escudo aqui Soldado Eu tenho um outro zoado aqui, ó Vamos jogar esse fora também Pronto Pegamos o melhor aqui Tem outro ali em cima Dois Fácil Muito fácil Arco Eu tenho um Eu acho que eu tenho um arco velho, hein Mano Esse de doze aqui, ó Eu tenho dois, né Vou jogar Dropar um desse aqui, ó Pegou esse aqui, ó Pronto Então Tamo Progredindo Tá colado agora, tio? Cadê a água? Tinha um barulho da água, mano Deixa eu ver aqui O mapa É o Lago Totô? É o Lago Totô É o Lago Totô que eu tenho que ir Eu vou marcar aqui, ó É aqui, ó Ah, eu me matando Vou marcar o Lago Totô Vou marcar com Uma estrela Pra onde que tá o Lago Totô? Tá lá Tá lá Pronto Vamos pro Lago Totô, então Não é Cocô, pessoal Não é Lago Cocô, hein Mano É Totô Ai, ai É, a gente tem que usar mais O recurso Do mapa, né Mano A gente dá uma exploradinha já Pegamos recursos Já está muito Legal Já está muito Tamo Tamo Indo Cadê o Lago Totô? É pra lá, né É, vamos ter que contornar essa montanha É muito gostoso jogar zeldinha Fala a verdade, galera É muito gostoso Ó, eu tô vendo lá Tá pra lá O Lago Totô Achamos o Lago Totô Aí me falaram o seguinte, ó Eu habilito O magnetismo Ó lá Ali, tá vendo? Completa uma armadura, velho Nossa, primeira armadura completa Vamos botar logo na cabeça Mano Olha o Link Olha só Como o Link tá lindo, mano Dá uma olhada Pessoal, ó lá Armadura de Zora Completa Armadura de Zora Zora Completa, mano Nem ganham parabéns, né Vocês nem me deram parabéns Será que nada rápido mesmo? Vamos fazer um teste Nadando aqui Ganhamos velocidade, ó Vamos tentar agora o outro recurso Y não faz o quê? Ah, eu acerto o bicho, ó Já matei o sapo já na rodopiada E o X Dá um Break a nice Fechou Bom Tem alguma coisa do Lago Totô Mais ainda? Só isso Vou dar uma olhada por cima aqui, ó Só tem isso? Só? Agora, pessoal Vamos desmarcar o mapa, né? Não gosto de deixar as coisas marcadas Sem estar usando Quitar selo A gente vai ter que pegar as flechas agora Lá no Centauro Que é a parte mais difícil Agora, vamos Já estamos completos Agora, vamos Vamos ver Onde que é o Centauro? Calma Não, aqui não É a missão Aqui, ó Eu preciso de 20 flechas elétricas, só Aqui tem mais duas missões Vamos lá 20 aqui É o da Impa Beleza Vamos dar 20 flechas elétricas Aqui, ó Vamos lá Onde está o Centauro É só Pessoal, não é para lutar com o bicho É só pegar as flechas Para ele não poder matar a gente Só isso Quantas flechas que a gente tem? A gente tem quantas flechas? Quatro Falta 16 flechas O que é isso aqui? Pegamos Será que está muito Mas muito longe Daqui Não está terrivelmente longe Não, né? Nossa Está na grama Olha, eu consegui parar, mano Ó, deu sorte, hein A lua aqui Ó o reflexo da lua Nossa Pessoal Se esse jogo Não é bonito Eu não sei o que é bonito, cara Se esse jogo Não é bonito Essa palavra Boniteza Eu não sei o que significa Olha só Que lindo esse jogo, pessoal Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É ali, ó Pula Se tem definição de boniteza É esse jogo, mano Uma definição de boniteza Agora o objetivo é pegar flecha Falta 16 Vamos contando comigo, hein Vai contando comigo Depois tem que voltar No rei de Zora É um lobo? Eu não quero lutar, não É um fox É uma fox Fox é Raposa Dá pra subir aqui, mano Nossa, essa armadura Nossa, é linda, hein Tamo aqui em cima Cadê o bicho Tamo aí embaixo Então, pessoal Anda abaixadinho E vamos atrás das flechas Ó, tá piscando ali Temos flechas ali Ali Na pedra, tá vendo? É 20 É 20 Ah, tio Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus Aí você fala pra mim, né Italianinho, mas esse jogo é muito fácil Cara, como que você morre? Eu não sei, velho Muito difícil Vamos botar uma comidinha pra nós aqui Beleza Tá de sacanagem, né? Eu vou salvar o jogo aqui Atrás da pedra Pra garantir Você viu que pilantra, mano? Ele não pode me ver Tô abaixadinho aqui, ó Pega, 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 pega Salvando Vamos fazer assim, velho Vai pegando e vai salvando Cadê a árvore? Na árvore, na árvore Tem umas árvores ali Vamos dar uma fuçada Sobe Pula Meu Deus Salva Ele viu a gente Já era, hein, mano É hit kill, mano Hit kill um só Você viu, né? Vou ficar bem longe dele Ele tá lá embaixo O que é a bola ali, mano? Não sei, velho Ah, um javali Eu não quero Eu não quero lutar, não, mano Mais uma aqui Salvando É um lizard Vou pegar aqui Pegar um lagarto Onde ele tá? Mano, ele tá... Nossa, velho Ele tava aqui do meu lado Mano Vamos Vamos da hora Coi, 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 coi. Vamos ver essas árvores lá em cima. Não vai amanhecer não, mano. Vamos lá em cima, vamos descendo. A gente pegou quantas flechas? 9, falta 11 flechas Tem flecha pra Dedé Pra pegar ainda, mano, flecha pra Dedé Ai, ai, aqui, olha lá O que é isso aqui? Valente guerreiro de Zora Aí tá bem longe, então dá pra gente andar no normal aqui, ó Nós vamos salvar, né, não sei o besta Vai que dá uma invertida, né Na gente nesse momento, que a gente tá bem crucial Um momento crucial é o que dá erro, né, geralmente Ó, ali tem flecha naquela árvore Ó, ele tá vindo pra cá Meu Deus, meu Deus Ó, tá vendo lá? Ó o bichão lá Ele vai passar aqui, eu acho, vamos ver Ó lá, parou Só o chifre Pilantra lá Pilantra lá Mais flecha Ó lá Vamos esperar ele Ele ir pra outro lugar, né, mano Isso, isso, vai 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 andando, tio Ele tem flecha Não Não, beleza Ele tá longe Beleza Quantas? Quantas? Faltam três Quantas outras? Outras duas Outras três Ali Ali tem mais uma Na rocha Ali também tem? Não Ih, tem uma na rocha aqui Bateu? Não Bateu vinte Ah, agora tem que voltar pro marcador Vamos voltar agora Conseguimos, hein Não foi tão difícil, não Mas tem que fazer bem stealth 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 Vamos fazer aquela esqueminha de sempre Vamos dar uma respirada ali Dá uma respiradinha ali Depois a gente pula de novo Não, na verdade é lá, né Onde que é que tem que ir? Não, eu tô longe, velho É pra lá, mano Vamos lá É na ponte Tô chegando, tô chegando, tô chegando Chegamos Tava esperando Mas esse cara é muito legal, né, mano Eu gosto dele Ó lá Tem armadura de Zora? Tem, completa E as flechas? Sim Excelente Sabia que você não ia Falhar Agora vamos Para A besta divina Ao ataque Cadê a besta? Olha o tamanho da bicha Meu Deus Olha o tamanho da bicha Vê os dispositivos que brilham Cor rosa Dispara flechas elétricas E Recorda A karma do Zora Você pode Acender as cataratas Ah Eu subo Ah, beleza Ok Já aprendi Como faz Pessoal Tá dando as costas do bicho Tô chegando Meu Deus Eu não vou ter habilidade Para Rompe o hielo Rope Como que faz? Ah, eu tenho que bater Essa arma aqui Não tá fazendo nada Essa aqui Não É tiro Aqui Vamos pegar sangue Eu ainda não entendi Tá tio Não entendi Como que a gente vai vencer Meus caranguejos aqui Beleza É a flecha Eu não quero desperdiçar As flechas elétricas Vou até salvar o jogo agora Não pode salvar agora Muito obrigado Game É flecha que eu tenho que bater? É flecha elétrica? Vamos Vamos Ah Ah Eu tenho que acender Beleza Acender Vamos Te luciste Tá dando certo Vamos Vamos Comer De novo Vocês estão vendo Vocês estão vendo A italianinha está jogando Vamos lá Caramba Italianinho Meu Deus A minha mira é muito ruim Vai Acertei Acabou minhas flechas Sete flechas E se é que está morrendo Vamos acender Adelante Link Adelante Link Nossa Errei Quer saber? Eu vou voltar Nesse save aqui Voltamos Porque agora aprendi Perdi muita flecha Eu perdi muita flecha Vamos voltar E fazer de novo Eu perdi muita flecha Galera O que você quer que eu faça? Vamos voltar Eu vou cair na cabeça dele Eu vou cair na cabeça dele Agora vai ser rápido Chá com o pai Chá com o pai Vamos conversar rapidão Vamos conversar rapidão É Mano Agora eu aprendi Agora eu aprendi A gente vai matar A cabeça celestial Beça divina Não é celestial não Ei Ei pra você também Ai meu Deus Então tem que tirar em cima Fechou Corro pra você também Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos pro ataque Bicho nada rápido Eu vou me concentrar Agora pessoal Deixa Deixa Que o italianinho Agora Eu vou me concentrar Agora Relaxa Vou até mudar Meu arco Meu arco Tá O arco Vai ser esse aqui E a flecha Vai ser essa aqui Maldito hielo Já estamos Tem que ficar chegando perto Beleza Vai lá Sobe que eu arrebento Arriba Arriba Outra vez Vai ter um pereguilo Meu Deus Vai mano Arriba Usa as flechas elétricas. Tá, eu vou usar a flecha elétrica. Relaxa. Acender, acender, acender. Vamos lá! Tove! Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu comer esse bagulho aqui agora. Porque eu tô tomando umas porradas violenta. Como poder romper-nos? Meu Deus. Eu acho que eu perdi o flash e não vou poder tentar missão. Tem quatro só. Vamos! Eu tenho mais duas flechas. Vai dar? Adelante, Link! Vai! Te luciste! Alastaca! Acabou! Acabou minhas flechas! Prepara-te para atacar! Ai, meu Deus! Eu vou ter que... Eu vou ter que... Essa aqui já! Entendeu, pessoal? Vamos de novo na missão. Eu posso usar a flecha normal. E na hora dele lá é elétrica. Então fechou. Aprendemos. 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 Errando. Tá? Na nossa vida é... Errando que se aprende, né? Novamente vamos fazer de novo. Mas agora vai dar certo. Vamos finalizar esse vídeo arrebentando uma besta divina. É, pessoal. Não é tipo... É... Da noite para o dia que você sabe jogar, né, mano? A gente está aprendendo, mano. Primeira vez que eu estou jogando essa Paradex, né? Vamos lá, tio. Estou aqui, viu? Você tinha que me ter me falado, né, mano? Que dava para a gente arrebentar com flecha normal, né? Beleza. Hahaha. Hahaha. Ao ataque. Ei. Ei. É, eu já sei que tem que subir a cachoeira. Eu já sei que tem que subir essa cachoeira. Hum. Hum. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Para você também. Hahaha. Vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Vai. Vamos detonar. Vamos detonar. Esse elefante aí. Vamos detonar esse elefante. Vamos detonar esse elefante, velho. Vamos detonar, galera. Esse elefante aqui, mano. Vai, Link. Vai, Link, mano. Mostra que você é o Link, mano. Começou? Começou. Ó, vamos trocar o arco e botar essas fleste aqui. Um foi. Dois foi. Três foi. Trigamos. E ele avisa ainda. Pega suas flechas. Arriba! Tome. Fantástico. Eu sei, mano. É a terceira tentativa. Nossa. Vamos. Ops. Desculpa. Nossa, acertou. Vem. Acertou. 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 Flecha de elétrica. Beleza. Beleza. Prepara-te para atacar. Prepara-te para atacar. Tá. Beleza. Esse aqui é esse mesmo. Agora! Atrepar! Domi! Ataquemos outra vez! Como poder... ... 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 Vem. Vixi, não vi. E o arco está morrendo, troquei o arco rapidão, vem bolinha, tome, forças elétricas, não é esse aqui não, não é o outro. É só dois? Onde que ela atira, mano? É lá? Mano, não é esse lado, né? Ah, é desse lado que eles estão, ó. Filantra! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu, é do outro lado. Ah, é aqui? Aqui, aqui é. Vamos pegar a flecha aqui. Do outro lado. Foi. Acabou? 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 Parou a chuva. Parou a chuva. Oh, oh, oh. Matamos? Oh. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está subindo? Oh, meu Deus. Vamos abrir um negócio lá, velho. Não expulsa água mais. Ixi, vamos ter que entrar, dá. Muito obrigado. Tudo bem. Fechou. Valeu, príncipe. Vai me deixar sozinho, né? Valeu. Muito obrigado. Link, eu confio em ti. Beleza. Só confio em tu. Só confio em tu. Ai, meu Deus do céu, mano. Terrivelmente terrível. Olha lá. Está jogando água, mas jogando menos. Ativa. Vamos registrar o teletransporte. Ativou. Quanto me alegrou de ver-te com vida. Nossa, pessoal. Dá para a gente entender agora. Eu estou muito feliz que ela está me vindo com vida. Eu também estou. Tenia a esperança de que algum dia aparecerias. Eu apareci, filha. Agora poderemos liberar a ruta do controle de Ganon. Tomara, tomara. Mas primeiro, deves conseguir um mapa do interior da bestia. Ixi, o mapa. E liberar ali. Tá. Eu tenho que ir lá. Tá, pedra guia. Liberou. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui. E estamos aqui. Viramos aqui. Nova ponto. Pessoal. Eu sei que vocês querem que eu entro na besta divina. Porém. Vai ficar para o próximo episódio, né, galera. Galera. Foi da hora. Fala a verdade, mano. Eu gostei de jogar esse episódio aqui. Se você gostou de assistir, gostou, já deixa o like. A nossa meta é 20 likes. Se você quer novinho e está aqui, ou novinha, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os conteúdos. Beleza? Como? Vamos encerrar o vídeo. Vamos mostrar os membros do canal. E até o próximo gameplay. Um beijo. Fiquem com Deus. E é nóis. Tchau, tchau. Falou. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.